Música Bom gente, nós estamos aqui na LCL porque nós estamos mostrando uma parte de decoração assim maravilhosa são as novidades que a LCL está recebendo posso até dizer que foi hoje que recebeu então já estamos mostrando de primeira mão para vocês telespectadores que curtem decoração, design completamente diferenciado e eu estou falando nesse ambiente lindo aqui estou com a Flávia Lolle que é diretora da empresa e também hoje ela é presidente do núcleo catarinense de decoração que teve um passeio maravilhoso para o Chile com premiações e nós estamos falando desse ambiente lindo Flávia super moderno, meu Deus, isso aqui está um luxo só esse ambiente com um laude, vamos dizer assim um laude completamente diferente gente olha, né Flávia, me conta, me fala um pouquinho desses projetos aqui de vocês Obrigada pelos elogios imagina só então assim, a gente remodelou toda a loja e aqui na vitrine da LCL Design a gente resolveu fazer um living, assim, amplo porque tem muito cliente que gosta de ter uma noção de eventos maiores às vezes pega apartamentos com, como hoje é tudo mais integrado pega apartamentos com várias salas e tem espaços maiores então aqui a gente montou essa ideia, né, que são os estofados são da Century, que é uma grande parceira da LCL né, a gente fez dois sofás em canto, né um de frente para o outro e ainda usamos dois chés maravilhosos na mesma sala gente os tons, assim, bem neutros, né, que são ainda são os tons mais procurados eu acho que vão continuar sendo impressionante, né exatamente e, né, estofados com revestimento em linho, linho cru e com aquele detalhe nas almofadas num tecido de algodão trabalhado, assim bordado num lado e no outro lado linho então mesclando e dando essa versatilidade para o estofado tu tá falando sobre o linho, no caso ele é um ele é lavável? o linho, na verdade, sim lavável é modo de dizer é, né mas a gente sabe, né mas passa, uma escova mas é uma coisa que pode consegue, consegue limpar existe hoje o processo de impermeabilização também para quem quer conseguir manter o sofá de uma forma que consiga limpar mais fácil de repente que tem criança ou tem animal de estimação então a gente oferece esse serviço de tá de tá impermeabilizando os tecidos também ah, vocês indicam a pessoa então indicamos, exatamente isso é bom, hein gente tem parceiros olha, isso é bom, isso é muito bom mas Flávia, estamos assim diante de uma parede também porque vocês agora tem papel de parede, gente que coisa boa, Flávia, é isso? isso mesmo assim, Zu, a gente acabou ouvindo o mercado porque como nós atendemos muitos profissionais também além dos clientes finais eles acabam vindo aqui fazer o projeto na loja olhando os móveis, as decorações, os tapetes e pediam muito para a gente ter o papel de parede para estar casando no projeto e já conseguir escolher tudo está tudo em casa tudo em casa e conseguir fazer um pacote só então isso facilita muito para o cliente também e também o desgaste do profissional que encontra tudo num local só com certeza então a gente trouxe esses papéis de parede que são da Bucalo que é uma importadora e tem revestimentos assim muito interessantes nesse caso aqui desse ambiente é um revestimento de um papel que limita tipo um pelo um pelo, um couro um couro peludo no caso um couro com pelo tem estampas maravilhosas eu estive olhando os catálogos são papéis importados? são papéis importados são papéis vinílicos eles são papéis mais grossos laváveis, né? é, na verdade assim você não pode molhar exatamente o papel mas passar um paninho fica prático e várias estampas desde estampas como eu falei imitando couro de bicho couro de cobra pelo até passando por materiais que imitam tijolo imitam madeira os papéis clássicos, né? que tem os brasões então assim são coisas lindíssimas são muito diferenciadas é verdade agora como eu falei, né? antes ali chegou tudo hoje essas coisas novas que estão mostrando aqui no nosso programa e nós já vamos começar falando daquelas peças de Murano, né? que chegaram assim espetaculares cores assim fantásticas, né? é, a gente assim, o Murano é sempre uma coisa nova também que vocês estão colocando o Murano é sempre um sucesso, né? ele já é bem conhecido assim, mas ele não perde a majestade nunca porque numa decoração ele faz total diferença assim, é sofisticado é bonito às vezes não precisa colocar tantas peças bota uma peça e ela já valoriza todo o ambiente então assim recebemos várias peças vasos peças menores para usar em cima de mesa também em diversas cores e eu vi até Flávia a Murano com pó de ouro um pó de ouro exatamente gente, é maravilhoso ele confere um brilho a peça assim que é inigualável valoriza demais bem verdade, né? e a novidade essa também da aquela Emporio Art Emporio Art Emporio Art também que eu achei assim, muito bonita uma tonalidade assim, escura né? e também outras claras são várias, né? na verdade ela é uma empresa especializada em peças clássicas, né? elas são peças em cerâmica com pintura ela tem um um ar assim meio até rústico né? devido a pintura que a pintura é meio fosca assim e tem vários tons desde o marrom mais claro ao marrom escuro passando pelo prata pelo dourado então e diversas peças desde centros de mesas vasos lindíssimos peças grandes né? muito lindo e também como a gente viu lá as cabeças de cavalo achei o máximo aquilo ali aquilo pra um escritório né? bem masculino que é chiquérrimo gente chiquérrimo e preços muito interessantes olha só né? estão fazendo maior sucesso agora Flávia falando de mesas né? composta de 12 lugares que às vezes tu não encontra uma mesa de 12 lugares né? então aqui na LCL a gente encontra porque uma mesa posta como eu vi ali um preto muitas vezes as pessoas dizem assim mas o preto fica meio pesado né? mas não ficou lindo o preto é super sofisticado e se usar da forma correta no ambiente ele valoriza demais ele é muito fino né? e assim isso já vem há anos é o preto é o branco assim como o branco né? como o branco a gente comentou e as pessoas procuram e realmente essa mesa com 12 lugares tá fantástica ela é muito chique gente muito chique combinando perfeitamente também com lustre com vaso com flores vermelhas não, ela ficou perfeita eu me encantei com ela assim viu? chegando aqui eu botei o olho você é não, essa nós temos que comentar viu? achei muito bom os pratos ali usados nessa mesa também da porcelana da Oxford né? uma linha bem nobre da Oxford e tem também os cristais os cristais negros né? os cristais da Strauss que são belíssimos muito lindos muito lindos fez a diferença aqui Flávia me conta agora tintim por tintim não me esconda nada sobre tudo que aconteceu no Chile com esses arquitetos que tiveram esse privilégio de estar presente recebendo suas premiações né? tu como fosse eleita como presidente do núcleo né? a Regional Sul então me fala um pouquinho de todo esse babado que aconteceu lá é, foi assim um encontro maravilhoso dos profissionais do Estado né? porque hoje o núcleo de decoração ele envolve seis regionais se estendeu muito hein? cresceu muito e a nossa Regional Sul assim muito forte também muito presente durante todo o evento assim foram doze profissionais né? que foram aqui da nossa Regional e alguns lojistas que são associados do núcleo catarinense de decoração então assim foi maravilhoso durante toda a viagem assim houve uma integração entre os profissionais de todo o Estado acho que isso é a importância do núcleo né? é a troca sabe? é a troca profissional entre eles é a troca cultural também em função do local que foi escolhido que Santiago é nossa é extremamente cultural então assim foram feitos vários passeios várias visitações né? lugares assim que a gente nunca imagina conhecer e de repente tá lá num grupo maravilhoso e podendo assim desfrutar desse tipo de cultura sabe? então foi foi super super interessante assim valeu muito muito a pena e a premiação que teve assim vários arquitetos de todo o Estado né? fazendo parte quantos arquitetos foram premiados Flávia? assim ó na verdade participam do núcleo em torno de 160 arquitetos mais ou menos que foram foram pra viagem o grupo todo na verdade o grupo foi 160 pessoas e de arquitetos tinham mais ou menos uns 50 lojistas né? 80 profissionais por aí e assim o evento foi maravilhoso em si porque foi escolhido um local da aristocracia de Santiago que foi um clube que lindo entende? e foi feita no dia do evento foi surpresa é mesmo? foi surpresa pros lojistas e pros profissionais que não sabiam onde aconteceria esse evento então nos levaram pra lá teve entrada com tapete vermelho e tudo que chique foi feito um tour histórico pelo clube e depois teve um jantar de confraternização maravilhoso assim lindíssimo super fino né? e onde todos puderam desfrutar dessa 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 oportunidade porque é uma oportunidade é uma oportunidade de estar lá foi uma grande oportunidade pra todo mundo o que tu destacaria assim como referência de cultura como referência de turismo em Santiago durante esse passeio a gente teve a oportunidade de visitar uma vinícola conhecer todo o processo né? industrial dessa vinícola porque é uma grande vinícola inclusive eles tem até um tipo um museu dentro dela porque os donos da vinícola angariaram peças históricas durante toda a vida e abriram os antepassados né? e abriram um museu dentro dessa vinícola então foi visitado o museu foi conhecido um grande jardim que existe dentro da vinícola com hotel e tudo olha só então assim um lugar fantástico que eu jamais pensei em conhecer assim foi surpreendente foi surpreendente fizemos também uma visitação histórica pelo centro de Santiago conhecendo desde o mercado público até as grandes edificações que eles têm mas assim o que mais chamou atenção acho que no aspecto até profissional agora falando arquiteta né? falando pelos arquitetos é que a cidade é super limpa super planejada muito arborizada é mesmo sabe? o espaçamento o espaçamento entre os prédios enorme tudo é com jardim você não vê muros altos você não vê grades é tudo muito limpo muito aberto olha a coisa boa então isso sim foi incrível foi incrível assim só estando lá só estando lá pra saber verdade né Flávia e assim tu já foi daqui já sabendo que tu seria escolhida isso é na verdade eu assumi agora a diretoria da Regional Sul né? porque hoje a gente tem o nosso presidente que fica em Florianópolis né? onde é a central do núcleo e cada regional tem a sua diretoria então eu juntamente com a Elaine da empresa Baicasa lá de Tubarão assumimos a diretoria eu como diretora e ela como vice então vamos pegar aí por um ano esse trabalho que eu acho que vai ser recompensador muito legal com certeza né? pois é então é isso né Flávia? só chamar muito obrigada pela oportunidade né? obrigada e tenho certeza que vai fazer um belíssimo trabalho frente aí como presidente do núcleo pretendo isso aí né? e como vocês veem a LCL é tudo isso e muito mais né? então é só chegar aqui ver tantas novidades que infelizmente a gente não pode mostrar tudo né? mas esses que chegaram agora recentes a gente pode mostrar e então é isso muito obrigada pela oportunidade mais uma vez e um beijo a gente pode mostrar a gente pode mostrar Lights go out and I can't be saved Tides that I tried to swim against Put me down upon my knees Oh, I beg, I beg and plead Sing and come out of things I'm sad Shoot an apple off my head And a trouble that can't be named A tiger's waiting to be tamed I'm singing, you, oh, you, oh, 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 oh Confusion never stops Closing walls and ticking clocks Gonna come back and take you home I could not stop that you now know Singing, come out upon my seas Curse me, stop opportunities Am I a part of the cure Or am I part of the disease Se inscreva no canal. 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 E aí 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 So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate Your party with you Come on now Celebration Let's all celebrate And have a good time Celebration We gon' celebrate And have a good time It's time To come together It's up to you What's your pleasure Everyone around the world Come on It's a celebration Celebrate good times Come on It's a celebration Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A dedication To last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate And party with you Come on now Celebration Celebration Let's all celebrate And have a good time Yeah, yeah Celebration We gon' celebrate And have a good time It's time To come together It's up to you What's your pleasure What's your pleasure Everyone around the world Come on Yeah, yeah Yeah, yeah It's a celebration Yeah, yeah It's a celebration Yeah, yeah Celebrate good times Come on Let's celebrate Come on now Celebrate good times Come on Let's celebrate We're gonna have a good time tonight Let's celebrate Let's celebrate It's alright We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's alright Baby We're gonna have a good time tonight What's your pleasure Let's celebrate It's okay, baby It's alright Please believe me We're gonna have a good time tonight Oh yeah Let's celebrate Come on Baby It's alright It's alright It's alright Hey, hey Hey, hoo Hey Hey Hey, first of all, wait Let's celebrate Let's celebrate Let's celebrate Let's celebrate Hey, hoo Hey, hoo Celebrate good times Come on Let's celebrate Woo-hoo Woo-hoo Celebrate good times Come on, it's a celebration Celebrate good times Come on Celebrate good times Come on, let's celebrate Celebrate good times Come on Celebrate good times Come on Everything's gonna be alright Come on, let's celebrate Celebrate good times Come on Before you put on your makeup I say a little Revolue While combing my hair now And wondering what dress you wear now I say a little prayer for you Forever, forever You'll stay in my heart And I will love you forever, forever We never will part Oh, how I love you together, together That's how it must be To live without you Would only mean a heartbreak for me I run for the bus, dear But while riding I play the bus, dear And I say a little prayer for you So, let's take your guess I can see you See uh.. So, let's talk to you And I'll take you